Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê. Gente, olha que lindo! Esse tapete é o tapete sucesso de vendas, só que com square. Eu já tenho a videoaula dele sem as flores, né? Sem os square. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora eu trouxe pra vocês esse formato aqui com esses squares. Gente, tô apaixonada! Ficou muito lindo! O que é que vocês acharam? Esse tapete, ele ficou com a medida, ó, de uma ponta a outra. Ele ficou medindo 73 cm de comprimento por 48 cm de largura, gente. Então, ficou 73 cm por 48 cm. Pra fazer essa peça, eu utilizei 345 gramas de fio. Como ele ficou um pouco maior, eu utilizei mais fio, né? Pra fazer ele. E esse acabamento, gente, olha que perfeito! Então, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa aula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Me sigam nas redes sociais, gente. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo. E também, o link do meu outro canal. Vou deixar tudo aqui pra vocês irem lá. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, pra fazer o meu tapete, eu vou utilizar o fio boca azul. Tô utilizando aqui a cor laranja. Esse fio, ele é 100% algodão. Você pode fazer com a cor de sua preferência. Eu vou trabalhar aqui com o fio número 6. Então, eu vou utilizar o laranja. E vou utilizar também o fio na cor branca. Vou utilizar, gente, o fio mesclado também número 6, ó. Umas sobrinhas que eu tenho aqui. Você pode utilizar aí a cor da sua preferência, né? Tesoura e agulha para crochê 3,5 milímetros. Se o seu ponto for um ponto apertado, você pode utilizar a agulha 4. Se for um ponto mais folgado, você pode utilizar a agulha 3 pra regular o seu ponto. Eu vou começar a trabalhar com o meu fio na cor laranja. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Isabela, eu não quero fazer o círculo mágico. Você pode fazer um cordão com cinco correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Então, ó, pra fazer o círculo mágico, eu seguro aqui o meu fio e dou a volta aqui, ó, formando esse E. Seguro. Agora, eu venho com a minha agulha, passando aqui por dentro, ó, e puxo essa laçada. Faço uma correntinha. Subo duas e três. Subi três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente que será de separação. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Uma corrente. Vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Uma corrente e vou seguir fazendo agora um total de oito pontos altos. Todos eles separados por uma correntinha. Fiz aqui, gente, é um total de oito pontos altos. Todos eles separados por uma corrente. Fiz aqui o meu oitavo ponto. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui pegando essa ponta do fio e vou puxar pra fechar aqui esse meu círculo. Então, ele fica bem fechadinho. Agora, eu vou pegar aqui essa minha ponta de fio. Vou vir aqui, ó. Conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou laçar e vou cortar o meu fio porque eu vou mudar de cor. Mas, se você não quiser mudar de cor, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de uma correntinha. Ó, cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui justamente para esse intervalo de uma correntinha. Eu vou fazer isso pra facilitar a hora do arremate. Vou trabalhar agora com o meu fio na cor branca. Às vezes, a gente faz um trabalho, gente, sobra um pedacinho de fio. Então, ó, você já pode aproveitar pra fazer os miolos das florzinhas e dar um charme a mais aí na sua peça. Então, aqui, ó, eu vou vir nesse espaço de uma corrente e vou pegar o meu fio na cor branca e vou prender ele, ó, fazendo uma laçadinha. Se você não quiser fazer uma laçadinha, você pode fazer um nozinho. Então, aqui, eu prendi naquele intervalo de uma corrente que eu trouxe o meu fio na cor laranja. Então, as duas pontas, ó, elas ficaram juntas. Isso facilita muito na hora do arremate, porque pra arrematar, a gente dá dois nozinhos aqui e depois coloca um pinguinho de cola pano. Então, aqui, eu prendi o meu fio na cor branca. Subo mais duas correntes, ó, porque contando com essa primeira, a gente tem um total de três correntinhas. Vou laçar, agora eu venho nesse mesmo intervalo de uma corrente e faço mais dois pontos altos. Fiz um. E agora, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Fiquei com um total de três pontos, contando aqui com as três correntinhas. Faço duas correntes de separação, vou laçar. Agora, eu venho nesse próximo intervalo de uma correntinha e aqui, eu vou fazer três pontos altos, ó. Dois. E três. Duas correntes, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo... De uma correntinha. E repito o meu grupinho de três pontos altos, ó. Então, aqui, gente, vocês vão fazendo essa repetição por toda a volta. Então, em cada intervalo daquele... De uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de três pontos altos separado por duas correntes. Vamos ficar com um total de oito grupinhos de três pontos altos. Fiz aqui os meus grupinhos de três pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos. Cheguei aqui no final, fiz as minhas duas correntes, venho aqui, conto um, dois e no terceiro ponto, ó. Na terceira correntinha que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio na cor branca. Então, esse é o resultado aqui, ó, da nossa florzinha. Olha que charme que fica, gente. Agora, a gente vai fazer a parte com verde, né? Que é pra dar o detalhe da folha. Eu vou pegar esse fio aqui e vou novamente caminhar ele até o intervalo de duas correntinhas. Pra facilitar novamente o nosso arremate. Eu acho bem chato de fazer os arremates, eu confesso pra vocês. Então, o que eu puder fazer pra facilitar, eu estou fazendo, gente, ó. Vou trazendo esse fio até chegar aqui, ó, no intervalo de duas correntes. Cheguei aqui, agora eu vou pegar o meu fio na cor verde. Peguei aqui esse verde mesclado. Venho aqui nesse intervalo de duas correntes. Ó, venho aqui e vou prender esse meu fio fazendo uma correntinha. Agora, eu subo duas e três. Vou laçar, ó, já ficou junto aqui os outros dois fios. Venho aqui no mesmo intervalo e faço mais dois pontos altos. Ó, então, agora eu fiquei com um total de três pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Vou fazer duas correntes, vou laçar e agora eu vou vir no mesmo intervalo aqui, ó. De duas correntes e vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, agora, eu fiquei com um leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz aqui o meu leque, agora eu faço duas correntinhas. Vou laçar, venho no próximo intervalo aqui de duas correntes e vou fazer um grupinho... De três pontos altos, ó. Dois. E três. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de três pontos. Duas correntes, vou laçar. No próximo intervalo, eu vou repetir o meu leque. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos nesse mesmo intervalo. Então, aqui, ó, eu já formei uma lateral aqui da nossa peça, ó. Essa será a nossa repetição. A gente faz um leque, um grupinho de três pontos altos. Um leque, um grupinho de três pontos altos, ó. E assim a gente vai fazendo por toda a nossa volta. Bom, gente, cheguei aqui no final. Fiz as minhas duas correntes. Vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha... Eu vou prender esse fio com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Bom, gente, vou pegar aqui o meu square e vou pegar o meu fio na cor laranja. Vou vir aqui, ó, você pode ir em qualquer um dos leques. Vou vir aqui dentro desse leque e vou prender o meu fio na cor laranja fazendo aqui uma laçadinha. Subo duas e três. Então, eu fiquei aqui com três correntinhas. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos. Porque aqui a gente vai fazer leque sobre leque, ó. Duas correntes, vou laçar, venho aqui dentro desse mesmo intervalo e faço mais três pontos altos. Tô um pouco resfriada, gente, por isso minha voz está assim. Então, agora, ó, fiz leque sobre leque. Quando a gente for fazendo, ele já vai ficando bem certinho a nossa peça. Agora, eu faço duas correntinhas, vou laçar, venho nesse intervalo aqui, ó, de duas correntes e vou fazer um grupinho de três pontos altos, ó. Ficou assim. Duas correntinhas, laço, venho aqui no próximo intervalo e faço mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, cheguei aqui dentro desse leque, eu vou repetir leque sobre leque. Faço três pontos altos, duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse mesmo intervalo e faço mais três pontos altos. Então, essa lateral, ela ficou assim. Duas correntes, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes e faço novamente um grupinho de três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em todo o meu square. A gente, em cada intervalo desse de duas correntes, a gente vai fazer um grupinho de três pontos altos. Chegou no leque, a gente faz leque sobre leque, igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, a mesma repetição por toda a volta. Fiquei aqui com leque sobre leque, em cada intervalo de duas correntes, eu fiz um grupinho de três pontos. Chegando aqui no final, fiz os meus dois, ó, minhas duas correntes, venho aqui, conto um, dois e no terceiro ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e já cortei o meu fio. Agora, a gente vai fazer a emenda de um square no outro, ó. Então, eu peguei aqui o meu square. Novamente, eu vou pegar o meu fio na cor laranja. Venho dentro aqui, ó, do leque. Vou prender o meu fio com uma laçadinha e faço mais duas. São duas correntinhas. Vou laçar, venho aqui dentro desse ponto e faço mais desse espaço, né, gente? Faço mais dois pontos altos, ó. Contando com as três correntes, a gente ficou com um total de três pontos altos. Duas correntes, vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais três pontos altos pra formar o meu leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, vou laçar, venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Duas correntes, vou trabalhar, ó, no próximo intervalo de duas correntes, três pontos altos. É bem fácil de fazer, gente. É muito lindo esse modelo, vale super a pena. Duas correntes, vou laçar e agora eu repito leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Dois. E três. Duas correntes, vou laçar e agora eu vou repetir. Em cada intervalo desse... De duas correntes, eu vou fazer um grupinho... De três pontos altos. Ficando assim. Eu vou fazer junto com vocês até chegar aqui, ó, pra gente fazer a emenda. Então, aqui no próximo grupinho... Três pontos altos. Tem hora que eu acho que tá desfocando, gente. Por isso que eu venho regular aqui. Duas correntes. Agora, dentro desse leque, eu vou fazer três pontos altos apenas, ó. Um. Dois. E três. Ficou assim. Fiz os meus três pontos altos, agora eu vou pegar aqui esse outro square. Vou colocar ele assim, ó. Avesso com avesso. Ó. Aqui tá o lado avesso e aqui tá o lado avesso. Então, eu coloquei ele aqui avesso com avesso. O lado certo tá pra mim e aqui o lado certo está pra fora. Vou vir bem aqui. Coloquei avesso com avesso. Agora, eu venho aqui dentro desse leque, ó. E vou prender com um ponto baixo. Então, aqui ficou assim. Prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio. Venho aqui dentro desse leque pra finalizar ele, ó. Então, eu faço mais três pontos altos pra finalizar aqui esse meu leque. Dois. E três. Finalizei aqui o meu leque. Tá assim. Agora, eu venho aqui nesse square que já está pronto. Venho no intervalo de duas correntes e vou prender com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, laça o fio. Venho aqui no espaço de duas correntes nesse da frente, ó. E repete um grupinho... De três pontos altos. Fez os três pontos altos? Venho no square aqui de trás. No intervalo de duas correntes. Prende com um ponto baixo. Laça o fio. Vem aqui, ó. Nesse intervalo de duas correntes. E faz o grupinho... De três pontos altos. Novamente, ó. Vou vir no square aqui de trás. Nesse intervalo aqui de duas correntes. Prendo com um ponto baixo. Laça o meu fio. Agora, dentro desse leque, eu vou fazer três pontos altos. Fiz o meio leque, né? No caso, eu fiz aqui três pontos altos. Agora, eu venho no leque aqui de trás, ó. Prendo com um ponto baixo. Laça o meu fio. E repito aqui o meu grupinho de três pontos altos pra completar esse leque aqui, gente, ó. É bem fácil essa emenda. Eu uso bastante ela, mas eu quero trazer um outro tipo de emenda aqui pra vocês também. Vou gravar uma outra videoaula. Então, aqui, eu finalizei o meu leque. Fiz aqui a minha emenda. Olha como ela fica. E vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos nesses intervalos de duas correntinhas, ó. Então, aqui, faço duas correntes, laço, venho aqui no grupinho de duas correntinhas e repito os meus três pontos altos. Duas correntes, vou laçar, venho no próximo e, novamente, faço três pontos altos. Duas correntes, venho aqui, ó, nesse leque, conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e vou cortar esse meu fio. Então, eu fiz aqui a emenda de um square no outro. Vou pegar aqui um outro pra fazer novamente aqui junto com vocês. Peguei aqui, gente, ó, um outro square, já adiantei, fiz a mesma repetição, leque sobre leque, três pontos altos em cada intervalo de duas correntes. Leque sobre leque. Então, eu fiz aqui, ó, um, dois e o terceiro leque eu fiz só a metade pra gente começar a emendar. Então, eu venho aqui, pego aqui o meu square, ó, lado avesso com lado avesso, lado certo ele fica pra fora. Vou vir aqui dentro desse leque e vou prender com um ponto baixo. Prendi aqui, gente, com um ponto baixo, ficou assim. Agora, eu laço o meu fio. Ó, lacei o meu fio, venho dentro desse leque novamente e completo o meu leque, fazendo três pontos altos pra completar. Ó, ficou assim. Venho aqui no meu square, prendo com um ponto baixo. Laço, venho no square da frente e completo aqui, fazendo três pontos altos. Fiz os três pontos altos, agora eu vou no square de trás, ó, no intervalo de duas correntes, prendo com um ponto baixo. Ó, prendi com um ponto baixo. Laço, novamente, ó, venho aqui no square da frente, no intervalo de duas correntes e faço o meu grupinho... De três pontos altos. Venho aqui no meu intervalo de duas correntes, prendo com um ponto baixo. Laço e dentro desse leque eu vou fazer três pontos altos. Um... Dois... E três. Venho aqui, ó... Dentro desse leque, prendo com um ponto baixo. Laço e aqui eu vou completar o meu leque, fazendo mais... Três pontos altos. Então, a parte da emenda, gente, ó, ficou assim, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazer aqui os meus grupinhos de dois pontos altos pra completar esse square e volto com vocês. Fiz aqui os meus dois grupinhos de três pontos altos, duas correntes, agora eu conto um, dois, e no terceiro ponto eu vou prender com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim a minha peça. Então, gente, prendi aqui com um ponto baixíssimo, ó, ficou assim. Isabela, eu quero fazer essas pontas aqui, são pra arrematar, gente. Isabela, eu quero fazer ele maior, com quatro square. Você vai fazer essa mesma repetição na parte da união. Então, você vai colocar aqui mais um square. Ou a quantidade de square que você desejar, sempre fazendo essa sequência, né, emendando um no outro. Então, aqui, gente, ó, eu cheguei, fiz um ponto, prendi aqui com um ponto baixíssimo, né, nesse leque. E vou caminhar com um ponto baixíssimo agora, até chegar no intervalo aqui de duas correntinhas. Pra gente começar a fazer a nossa segunda volta com a cor laranja. Então, eu cheguei aqui nesse intervalo de duas correntinhas. Subo uma, duas, três correntes. Vou laçar o meu fio, venho aqui dentro desse leque novamente. Então, fiz um, vou laçar e faço dois pontos altos. Contando com as três correntes, a gente tem um total de três pontos, ó. Laço, venho aqui novamente e faço mais um ponto alto pra ficar agora quatro pontos altos. A gente vai começar a trabalhar, ó, esses grupinhos aqui, até chegar nessa parte, a gente vai fazer uma sequência. Quando chegar na lateral, a gente vai fazer outra. Então, observem bem essa parte, gente, que vai começar o desenho do nosso tapete, né, pra não dar erro aí no de vocês. Faço duas correntes, vou laçar, venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer aqui um grupinho de quatro pontos altos, novamente, ó. Dois, três e quatro. Duas correntes, vou laçar e agora em cada grupinho desse, em cada intervalo desse de duas correntes, eu vou fazer um grupinho de quatro pontos altos. Três e quatro. Duas correntes, laço, venho no próximo e repito o meu grupinho de quatro pontos altos. Três e quatro. Duas correntes, venho dentro do meu leque e faço quatro pontos altos, novamente. Então, aqui, gente, ó, vocês podem pensar que vai embabadar, mas não, porque aqui é a parte que vai fazer a curva da nossa peça. Então, essa é a parte que a gente vai trabalhar aumentos, ó. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos, que é justamente os cinco desenhos que vão se formar aqui na nossa peça. Agora, pra trabalhar a lateral, a gente vai trabalhar de um modo diferente. Por isso que vocês têm que observar bastante essa volta aqui, pra não dar erro. Se você errar essa volta, você vai errar toda a sua peça. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou laçar e vou fazer, nesse intervalo aqui de duas correntes, eu vou fazer grupinhos de três pontos altos. Duas correntes, laço, venho no próximo e repito o meu grupinho de três pontos altos. Duas correntes, vou laçar, venho no próximo e faço mais três pontos altos. Duas correntes e aqui, ó, na parte da emenda de um leque e outro, a gente vai vir aqui dentro desse leque, ó, bem aqui e faz um ponto alto. Laço o meu fio, agora eu venho na emenda, ó, nesse ponto baixo, na emenda entre um leque e outro, e faço um ponto alto. Laço, dentro desse leque, eu vou fazer mais um ponto alto. Duas correntes, laço, venho aqui, ó, no intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho de três pontos altos. Então, gente, vai ficando assim a minha peça, ó. Nessa parte aqui, ó, da junção de um leque e outro, vocês vão fazer essa mesma repetição que eu fiz aqui. Tanto desse lado, quanto desse, porque tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir desse lado aqui. Então, eu vou seguir fazendo o grupinho de três pontos altos. Chegou aqui, eu faço essa mesma repetição. Vou seguir fazendo os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes. Chegou nesse intervalinho aqui de duas correntes, vocês vão fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Eu vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Então, aqui, gente, ó, fui fazendo os meus grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Eu fiquei aqui, ó, esse aqui, vocês lembrem que desse leque até esse, sempre tirem como referência isso. Desse leque até esse, a gente trabalha a curva da nossa peça, que são a parte que a gente vai trabalhar aumento nas próximas carreiras. E aqui é a nossa lateral. Então, aqui na lateral, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz as minhas duas correntes novamente, vou laçar o meu fio e dentro desse leque eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, aqui é a parte que começa os aumentos, ó. Dentro desse leque, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Fiz aqui os meus quatro pontos altos, duas correntes e vou agora trabalhar grupinhos de quatro pontos altos em cada intervalo desse de duas correntinhas até chegar aqui dentro desse leque. Trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui e vou completar aqui toda essa minha volta, né, de número dois com a cor laranja. Finalizei aqui toda a minha volta, minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, gente. Eu fiz o meu grupinho de três pontos altos, duas correntes, venho aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes, vou laçar, venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto, ó, eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Então, eu trabalhei um aumento aqui no último ponto. Lembrem que a gente tem que sempre tirar como base esse leque e esse leque aqui, ó. Então, esses aqui serão os grupinhos que a gente vai trabalhar aumentos. Nessa carreira anterior a gente tinha quatro pontos, nessa aqui a gente tem, ó, cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, porque a gente trabalhou um aumento no último ponto. Duas correntinhas, vou laçar, venho aqui em cima desse ponto alto. E faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto, eu trabalho dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Duas correntes e vou seguir fazendo assim, ó, por todos esses meus grupinhos até chegar nesse aqui. Que é dentro desse leque, ó. Então, eu fiz dois, vou fazer aqui esses outros três pra completar os cinco e volto. Trabalhei aqui, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de cinco pontos altos agora. Então, eu trabalhei os meus cinco grupinhos com aumento. Agora, a gente vai trabalhar a parte da lateral da nossa peça. Então, eu venho aqui, faço minhas duas correntes. Vou laçar. E aqui nesse primeiro grupinho de três pontos altos aqui da minha lateral, ó, eu venho nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto apenas. Ficou assim. Faço duas correntinhas, laço, venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho de três pontos altos. Duas correntes e agora eu vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos separado por duas correntes em cada intervalo desse de duas correntes. Até chegar aqui, ó, nesse último intervalo, nesse intervalo aqui, antes do último grupinho de três pontos altos da minha lateral. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Fui trabalhando aqui os meus grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui, gente, ó, esse é meu último grupinho de três pontos altos. Fiz as minhas duas correntes, vou laçar, venho aqui, ó, em cima desse último ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, vai ficar da mesma forma que ficou aqui no começo, ó, com essas duas correntes, ó, ficou do mesmo jeitinho. Faço duas correntes, vou laçar e aqui, nessa parte agora dos aumentos, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos ali do outro lado. Então, ó, pra cada ponto alto desse, a gente vai fazer um ponto alto. Hoje essa rua tá bem movimentada, gente, por isso que vocês estão escutando aí bastante barulho de moto, passando, né, de carro. Então, aqui, ó, fui fazendo um ponto alto pra cada ponto alto e no último ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz um aumento. Duas correntes e vou seguir agora fazendo, ó, aumentos em todos esses grupinhos aqui de quatro pontos altos. A gente vai ficar com cinco pontos agora. Então, tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente repete aqui desse lado. Tudo que a gente fez desse, a gente repete desse lado aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, mas não tem segredo, gente, ó. Então, eu vou trabalhar aqui, fiz o primeiro, vou trabalhar os outros quatro grupinhos com aumento. E aqui na lateral eu sigo essa mesma repetição. Vou completar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Minha peça, ela tá ficando assim. Tudo que eu fiz, ó, desse lado, eu repeti desse lado aqui. E tudo que eu fiz aqui nessa curva da minha peça, eu fiz do outro lado. É a mesma repetição, gente. Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntes, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. E quando chegar aqui nesse último ponto, eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo pontinho. Trabalhei mais um aumento aqui no último ponto. Faço duas correntes. Vou laçar, venho no próximo grupinho e faço a mesma repetição, ó. Um ponto alto. Para cada pontinho desse de base. E quando chegar aqui no último ponto, ó, eu faço dois pontos altos nesse mesmo ponto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição em toda aqui a parte dos aumentos, ó. Nos meus cinco grupinhos. Eu já trabalhei os dois, vou fazer até chegar aqui no quinto grupinho e volto. Bom, gente, já fiz aqui, ó, os meus cinco grupinhos com aumento. Então, a gente tem agora um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos nessa parte aqui dos aumentos. Em cada grupinho desse, a gente ficou com seis pontos altos. Na lateral, eu laço meu fio. Agora, eu venho aqui, ó, em cima desse ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Laço, e no intervalo de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos agora. Então, gente, e observem que essa carreira, ela vai ficar exatamente igual a essa. A gente vai seguir fazendo agora carreiras de repetição, ó. A gente tem três, tem um grupinho de três pontos altos igualzinho a gente tem aqui. Duas correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo de duas correntes e faço um grupinho de três pontos altos novamente. Então, agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó, na minha lateral, grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Até chegar aqui, ó, nesse último intervalinho de duas correntes. Cheguei aqui no final, gente, ó. Fiz dois pontos altos naquele intervalinho de duas correntes. Vou laçar e em cima desse ponto alto aqui, ó, que é antes dos aumentos, eu faço um ponto alto. Que é pra ficar da mesma forma que ficou aqui, ó. Então, vocês observam que essa volta e essa são iguais? A gente tem um grupinho aqui no começo e nessa também, ó. Do mesmo jeito aqui no final. Agora, eu faço duas correntes, vou laçar. E nessa parte dos aumentos, eu vou trabalhar um aumento no último ponto em cada um desses cinco grupinhos. Igualzinho eu fiz desse lado aqui, gente, ó. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição. Tudo que eu fiz desse lado, eu faço desse. E tudo que eu fiz nessa lateral, eu repito aqui. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. De número quatro, ó. Uma, duas, três, quatro, com a cor laranja. Bom, gente, finalizei aqui, ó. Toda a minha volta, a minha peça tá ficando assim. Ela vai ficando bem certinha, gente. Ela vai ficando bem retinha. E vocês já observaram que agora a gente vai seguir fazendo carreiras de repetição? Cheguei aqui no final, eu fiz as minhas duas correntes. Agora, ó. Prendi com um ponto baixíssimo. Fiz uma, duas, três correntes. Vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto. E faço um ponto alto. Laço, venho no próximo. E agora, ó, eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho desse de base. E quando chegar no último ponto, eu faço dois pontos altos nesse mesmo ponto. Então, aqui, eu trabalhei mais um aumento, ó. Fiz um aumento no último ponto. Faço duas correntes. Vou laçar. E aqui, eu vou fazer a... Oi, filha! Nesse grupinho aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez nesse, gente, ó. Então, a gente continua trabalhando um aumento no último ponto. Agora, serão carreiras de repetição. Então, aqui, a gente tem cinco grupinhos com aumento. A gente vai seguir fazendo sempre um aumento no último ponto. Nessa carreira aqui, ó, a gente trabalhou uma, duas, três, quatro. A gente tá na quinta carreira, né, com a cor laranja. E aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Na próxima, terá oito. Na próxima, nove. E assim, sempre um aumento no último ponto, igual a gente vinha fazendo aqui nas carreiras anteriores. Aqui na lateral, gente, vocês viram que essa carreira aqui, ela ficou igualzinho ficou essa. A próxima, ela vai ficar igual a essa daqui, ó. Então, eu vou fazer aqui os meus grupinhos com aumento, até chegar nesse último grupinho e dar início aqui a essa volta pra gente dar continuidade. Então, aqui, gente, ó, trabalhei os meus grupinhos com aumento. Chegando aqui na lateral, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu laço o meu fio, venho em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou laçar. E agora, nesse intervalo de duas correntes, eu repito o meu grupinho de três pontos altos, ó. Então, como eu havia falado pra vocês, ó, serão carreiras de repetição. Essa carreira, ela ficou igualzinha a essa daqui, ó. Essa que a gente tá fazendo, ela ficou, vai ficar igual a essa. Então, aqui na lateral, vocês vão seguir essa sequência. Uma volta, uma carreira, ela vai ser desse jeito, da próxima será assim. Ó, um assim, na próxima será assim. Sempre seguindo aqui essa repetição. Na parte aqui da curva da peça, vocês vão seguir fazendo um aumento no último ponto. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, gente. É a mesma repetição. Pra não ficar muito repetitivo o vídeo, eu vou adiantar aqui até ter um total de oito voltas com a cor laranja. Então, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer até ter um total de oito voltas, seguindo essa mesma repetição. E volto pra gente dar sequência. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam aí o vídeo um pouquinho mais. Não tem segredo, gente, ó. Sempre essa mesma repetição aqui na lateral. Tudo que fizer desse lado, faz desse. E tudo que a gente fizer aqui, ó, nesses grupinhos, a gente faz do outro lado. Eu vou adiantar aqui minha peça e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas voltas. Vou contar aqui junto com vocês. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas na cor laranja. Observem que aqui a gente foi seguindo, né, fazendo a mesma repetição. Então, sempre no último ponto eu fiz um aumento. Nesses grupinhos aqui, a gente tem dez pontos altos em cada grupinho desse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a gente tem cinco grupinhos aqui de dez pontos altos desse lado. E desse lado da mesma forma. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de dez pontos altos. Separados por duas correntes. Aqui na lateral, a gente seguiu fazendo a mesma repetição, ó. Que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, ó, uma volta ficou assim, os três pontos altos. Uma volta, a gente fez uma corrente, fez um ponto alto e duas correntes. Aí, aqui, ó, tem três pontos. Aqui ficou vazado, aqui ficou com três pontos e vazado. E a última carreira, a gente finalizou aqui com três pontos. Então, chegando aqui no final, gente, ó. Prendi, fiz as duas correntes, prendi com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Porque agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor branca. Peguei aqui o meu fio na cor branca. Vou vir aqui, ó. Eu vou pegar esse meu fio. Eu vou pegar esse meu fio aqui na cor laranja e vou caminhar. Vou levar ele aqui, ó, com ponto. Vou caminhar aqui pra esse ponto ao lado. Pra ficar mais fácil na hora do arremate. Pra esses dois fios, eles ficarem juntos. Depois, a gente arremata, ó, dando dois nozinhos. E peguei aqui o meu fio na cor branca. Se você não quer trocar de cor, você caminha com ponto baixíssimo pra esse ponto aqui ao lado, ó. A gente não trabalha esse primeiro ponto aqui. Então, eu venho aqui no ponto ao lado. Prendo esse meu fio. Na cor branca. Ó, fiz aqui uma laçadinha. Então, esses dois pontos, eles ficaram juntos. Fica muito fácil na hora de arrematar. Fiz uma, agora eu faço duas e três. Fiz três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos. Laço o meu fio. Agora, eu venho aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de três pontos altos, ó. Duas correntinhas. Vou laçar. Pulo esse ponto. Venho aqui no próximo. Oi! Tô indo. Aqui eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou laçar. Nesse ponto aqui ao lado, gente, ó. Eu vou fazer dois pontos altos. Nesse mesmo ponto de base, ó. Então, agora, fiquei com mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Vou laçar. Pulo esse ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Laço. E aqui no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó. Nessa parte que a gente tinha os dez pontos altos, a gente ficou com três grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou laçar. Venho nesse intervalo de duas correntes e faço um grupinho de três pontos altos. Novamente, duas correntes. E vou seguir fazendo essa repetição, ó. Por toda essa parte aqui, ó. Que tem os aumentos. Então, em cima de cada desenho desse, a gente vai ficar com três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Da mesma forma que a gente ficou aqui, ó. Lembrando que a gente não trabalha esse primeiro ponto e nem trabalha esse último aqui, ó. Esses pontos de meio, a gente também não trabalhou. A gente pulou um ponto e seguiu fazendo os grupinhos. Finalizou essa parte aqui? Quando chegar aqui, ó. Nos intervalos de duas correntes. Em cada intervalinho desse, duas correntes, gente. Contando com esses intervalos aqui, ó. Vocês vão fazer grupinhos de três pontos altos. Dando a volta em toda a peça, ó. Cada intervalo de duas correntes, a gente faz grupinhos de três pontos altos, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente repete do outro lado. Na parte dos aumentos, lembrem que vai ficar com três grupinhos em cada desenho desse. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda essa minha volta. Bom, gente. Finalizei aqui toda a minha volta com a cor branca. Fiz as minhas duas correntes, ó. Vem aqui, conto uma, duas e na terceira correntinha desse ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque eu vou mudar de cor. Se você não quiser mudar de cor, você caminha com um ponto baixíssimo pra um intervalo de duas correntes. Vou pegar esse meu ponto e vou trazer ele pra um intervalo de duas correntinhas. Pra ficar mais fácil a hora do arremate, ó. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Em cada intervalo de duas correntinhas, eu fiz grupinhos de três pontos altos. Na parte, ó, dos aumentos, em cada desenho desse, a gente ficou com três grupinhos. Nessa parte, gente, ó, a gente acha que ele vai embabadar. Mas, nem se preocupe, que quando a gente fizer as próximas carreiras, ele já vai ficar bem retinho. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor laranja. Vou vir aqui, outra coisa, gente, ó. Nessa parte, nessa carreira com a cor branca, eu fiquei com um total de sessenta e dois grupinhos de três pontos altos. Então, contei aqui todos os meus grupinhos e fiquei com sessenta e dois grupinhos. Pra dar certo o bico, a gente precisa ter um total de grupinhos que seja par. Sendo par, ele vai dar certinho, não importa o tamanho que você tá fazendo. Quando chegar nessa carreira dos grupinhos, ó, de três pontos altos, dando a volta em toda a peça, tem que tá com a quantidade de grupinho que seja par. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas, que foi onde eu trouxe aqui o meu fio, né, pra ficar mais fácil na hora do arremate. Vou vir aqui e vou prender esse meu fio na cor laranja. Agora, eu faço mais duas correntes, com essa que eu prendi, eu fico com um total de três. Laço o meu fio, ó, ficou junto esses dois fios, eu vou deixar eles aqui ao lado. Lacei, vou vir aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, a gente ficou com um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e faço novamente um grupinho de três pontos altos. Então, aqui, gente, ó, nessa carreira, meu fio, ele deu um nozinho aqui, deixa eu desmanchar. Pronto, gente, então, aqui, ó, faço mais um ponto alto, duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo um grupinho de três pontos altos por toda a minha volta. Então, agora, em cada intervalo desse, ó, de duas correntinhas, a gente faz três pontos altos separados por duas correntes. Terminou essa volta com a cor laranja, vocês vão cortar o fio e fazer mais uma volta com a cor branca com essa mesma repetição. Em cada intervalo de duas correntes, a gente faz grupinhos de três pontos altos. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui a minha volta com a cor laranja. Em cada intervalo de duas correntes, faço três pontos altos. Quando eu terminar, faço mais uma volta com a cor branca e volto pra gente dar início ao nosso bico de acabamento. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Olha que lindo tá ficando. E vocês vão observar que a peça de vocês, ó, já vai tá retinha. Vocês lembram que quando a gente tava começando a fazer essa volta aqui, a primeira volta na cor branca, parecia que ia ficar embabadado, que não ia dar certo, mas agora, ó, já fica super retinha a nossa peça. Então, eu fiz... Deixa eu virar aqui a minha peça. Eu fiz aquela carreira, ó, com vocês, com a cor branca. Iniciei a minha carreira com a cor laranja, fazendo três pontos altos em cada intervalo de duas correntinhas. E depois eu fiz mais uma com a cor branca, seguindo a mesma repetição, gente, ó. Em cada intervalo de duas correntes, eu fiz grupinhos de três pontos altos. Cheguei no final, prendi com um ponto baixíssimo e trouxe o meu fio aqui, ó, pro intervalo de duas correntes novamente. Eu faço isso pra ficar mais fácil na hora do arremate, ó. Aqui na parte de trás, os dois fios, eles ficam juntos. E pra arrematar esse fio, gente, ó, eu venho aqui e faço dois nozinhos. Ó. Faço um. E o segundo eu aperto bem. Venho aqui, corto esse fio, depois você pode botar aqui um pinguinho de cola e dá super certo, gente. Mesmo sem a cola, ele segura. Você fazendo o nó bem certinho aqui. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor laranja novamente. Ó. Tá assim. Vou pegar o meu fio na cor laranja. Vou vir aqui nesse intervalo. Você pode vir em qualquer um dos intervalos de duas correntinhas. Eu vou vir aqui, que é pro fio ficar junto e ser mais fácil o arremate novamente. Então, eu venho aqui. Prendo esse meu fio, fazendo uma laçadinha. Agora, eu faço mais uma e duas. Fiz três correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. Vou laçar. Venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos. Contando com essas três correntes, a gente tem um total de três pontos altos. Duas correntes, vou laçar. Venho no mesmo intervalo aqui, ó. De duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Dois. E três. Então, aqui, eu fiquei com um leque, gente, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma corrente de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e aqui eu faço um leque, ó. Uma. Dois. Três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui e repito mais três pontos altos pra formar novamente aqui um leque. Uma corrente, venho no próximo intervalo, faço um ponto alto apenas. Então, essa será a nossa repetição. Em um intervalo, a gente faz um leque, uma corrente e no próximo, ó, um ponto alto. Uma corrente, um leque. Eu vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha carreira. Minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente. Vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Não sei se ela tá brincando, gente. Vocês estão escutando aí. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto e mais uma que será de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, agora eu venho aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente e no próximo, novamente, ó, faço um ponto alto. Fiquei aqui com um total de sete pontos altos. Fiz um ponto alto para cada ponto de base. No intervalo de duas correntes, eu fiz um ponto alto. Agora, eu não vou fazer corrente de separação. Vou vir direto aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo aqui. Ó, prendi aqui com um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui diretamente nesse ponto alto e faço um ponto alto em cima dele. Uma corrente. Lembrando que é ponto alto com intervalo de uma corrente, gente, ó. Laço novamente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Venho no intervalo aqui de duas correntes, faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no último ponto, faço um ponto alto. E agora, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto e prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Eu vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta, seguindo essa mesma repetição que eu passei pra vocês. Chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz aqui, pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e eu já cortei esse meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o fio na cor branca pra fazer aquele detalhe maravilhoso aqui da nossa peça. Vou pegar esse fio, ó, e vou trazer ele aqui pra esse intervalo de uma correntinha pra ficar mais fácil, né, na hora do arremate. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca, vou vir aqui, ó, gente, nesse mesmo intervalo de uma correntinha e vou prender esse meu fio aqui fazendo uma laçadinha. Ficou assim. Vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Essa laçadinha só é pra prender. Fiz aqui o meu ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixo. Agora, esses fios eu vou botar aqui atrás pra arrematar eles depois. Vou vir no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas, venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas e vou fazer o meu ponto picô. Ó, venho aqui, faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo esse ponto aqui, ó. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra fazer um picô maior. Venho aqui nessas duas laçadas e finalizo aqui o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, esse picô, ele ficou maior pra dar esse detalhe aqui na nossa peça. Subo uma, duas, três correntes agora. Venho aqui, faço o meu ponto baixo, ó. Venho no próximo intervalo de uma correntinha e prendo. Subo uma, duas, três correntes. Finalizo aqui o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, gente, ó, a gente ficou com cinco pontos picô. Sendo dois pontos picô menor, o maior e dois menores, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer aquele detalhe aqui na nossa peça. Então, eu vou laçar o meu fio uma, duas vezes, ó. Pra fazer o ponto alto duplo. Tirem como base sempre esse leque aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar nesse ponto. E quando a gente estiver finalizando a carreira, que a gente vai trabalhar esse. Porque aqui a gente vai trabalhar por último esse. Então, a gente vai trabalhar nesse pontinho aqui. Ó. Fiz as duas laçadinhas. Venho diretamente nesse ponto, pegando ele aqui por trás. E faço o meu ponto alto duplo. Eu puxo dois pontos. Ó, dou uma esticadinha no meu ponto. Pra ele não ficar muito repuxado. Solto dois pontos e fecho todos eles juntos. Então, aqui, ele ficou assim. Novamente, ó. Uma, duas laçadas. Aqui tá o meu leque. E vou vir nesse ponto aqui, ó, de dentro. Na carreira branca. Pegando o ponto aqui por trás. E vou fazer um ponto alto duplo. Solto duas laçadinhas. Dou uma puxadinha no meu fio pra alongar um pouco. Solto duas laçadas. E fecho todas elas juntas. Então, aqui, gente, olha como fica. Agora, fiz meu ponto alto duplo. Vou vir aqui, ó. No primeiro intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto. Faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Finalizo aqui o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos picô menor. Agora, eu vou fazer o maior. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto picô. Venho no próximo intervalo. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas. Faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo. Prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó. A gente fez a mesma repetição que a gente havia feito desse lado aqui. Faço duas laçadinhas. Agora, eu venho aqui. Tiro como referência, ó. O meu leque. Venho aqui nesse ponto de dentro, ó. Pegando ele por trás. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Ó. Puxo duas laçadas. Dou uma alongadazinha. Puxo duas laçadas. E fecho elas juntas. Novamente, ó. Duas laçadinhas. Venho aqui. Tá o meu leque. Venho nesse ponto aqui de dentro, ó. Pegando ele por trás. E faço um ponto alto duplo. Venho no intervalo aqui, ó. No primeiro intervalo de uma correntinha. Prendo com um ponto baixo. Então, gente, ó. Vai ficando assim. Olha que lindo. Fica o acabamento desse bico. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente. Segui fazendo aqui, ó. A minha repetição por toda a volta. Chegou aqui no final. Eu vou fazer o último ponto aqui junto com vocês, ó. Então, eu venho aqui. Faço duas laçadas. Vou vir nesse ponto aqui de dentro, ó. Tá o leque. Vou vir nesse ponto alto. Pego ele aqui por trás. E faço o meu ponto alto duplo, ó. Sempre dou uma alongadazinha. Vou vir aqui nesse ponto baixo que a gente fez. Vocês lembram? E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou puxar e eu já cortei o meu fio. Gente, tô muito apaixonada por esse trabalho. Ficou muito lindo esse bico. Dá todo o charme na peça. Ficou assim. Eu já cortei aqueles fios, ó. Como eu mostrei pra vocês. Eu já amarrei e já cortei. E pra arrematar esse fio aqui. Você pode utilizar agulha de tapeçaria. Ou com a própria agulha de crochê. Com a agulha de crochê, gente. Você vai esconder esse fio aqui entre os pontos. Com a agulha de tapeçaria. Eu acho mais fácil pro arremate. Bom, gente. Eu peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, ó. Pra ficar mais fácil, como eu falei pra vocês. E pra arrematar com a agulha de tapeçaria. Eu venho aqui atrás e vou passando esse fio entre os pontos, ó. Eu vou passando ele entre esses... Te amo. Entre esses pontos aqui, ó. Na cor branca. A Cecília tá aqui, gente. Vocês sabem que ela sempre tá perto de mim, né? Então, eu vou passando ele aqui, ó. No fio na cor branca. Pra ficar o acabamento perfeito. Oi, filha. Papai, amor, eu dou. Foi. Aqui eu venho e corto esse meu fio. E assim fica a minha peça. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Bom, gente. Abri aqui a minha peça pra vocês verem essa lindeza. Tô apaixonada por esse modelo. Mais um queridinho aqui. Já tem a videoaula desse modelo, gente. Sem os square. Se você quiser fazer ele mais simples. Já tem videoaula aqui no canal. Esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essas cores. Gente, eu tô apaixonada. Apaixonada. Eu espero que vocês façam. Que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida. As suas vendas. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.